Esse é o Ancapsule e nós vamos falar da lei de cotas de conteúdo brasileiro nas salas de cinema e nas empresas de distribuição de material audiovisual. Estão chamando assim as empresas de canal pago e também de serviço de streaming. Isso, o pessoal está querendo fixar cota, ou seja, essas empresas terão que ter não sei quantos filmes brasileiros no catálogo, obrigatoriamente, e isso vai certamente tornar mais caro você ver os filmes que você efetivamente quer ver, uma vez que ninguém quer ver essas porcarias produzidas aqui no Brasil. Vamos entender por que tem essa lei aqui, qual é a desgraça que é isso, e por que ela, na própria existência, explica o seu fracasso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu notícias lá, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já falei em outros vídeos para vocês e minha posição sobre essa questão de cota de tela, isso é um absurdo completo, que encarece o cinema no Brasil, encarece a assinatura de Netflix, de qualquer que seja o serviço que você paga para assistir filme aqui no Brasil, e no final das contas o benefício que isso traz para a indústria, entre aspas, de cinema nacional é nulo. Porque a verdade é a seguinte, é interesse da Netflix ter filmes em catálogo que as pessoas queiram ver. É interesse para o cara do cinema botar filmes que as pessoas querem ver nas salas do cinema. E aí fica o pessoal aqui brasileiro, ninguém quer ver filme brasileiro, é tudo uma bosta de propaganda marxista que ninguém tem interesse de ver, um filme papo cabeça, pretencioso pra caramba, o pessoal se acha inteligente pra caralho, são umas mulas completas. De vez em quando fazem uns filmes bons, como Tropa de Elite, quase sem querer, fizeram um filme que era para criticar o BOP, criticar a Tropa de Elite, o pessoal gostou justamente porque tinha o BOP e coisa e tal. E aí qual foi a resposta do pessoal? Ao invés de investir na carreira cinematográfica, fazer o que se faz em Hollywood, por exemplo, pelo menos o que se fazia em Hollywood há um tempo atrás aqui, também está virando um lixo. Hollywood, né? Que seria apostar no que o povo quer. O povo quer filmes com mais brutalidade policial, mostrando policial batendo em bandido e coisa e tal. Vamos fazer mais filme disso. Ah não, não pode, a gente tem que fazer um filme pra educar as pessoas. Porra, caraca, ninguém quer ser educado em cinema não, meu amigo. O pessoal vai pro cinema querendo se divertir, querendo ver um filme legal, querendo ver alguma coisa bacana. Ninguém quer aprender nada no cinema não, porra. Para com esse complexo de papo cabeça, de bestialóide aí, de esquerdismo, porra. Então, no final das contas é isso. Por que que os filmes brasileiros são ruins? Porque justamente o pessoal não tem compromisso com fazer bons filmes. Eles querem fazer o filme que o cineasta quer fazer. O esquerdista acha na cabeça dele aquele papo cabeça fantástico, fumou uns três baseados, aquela ideia encaixou de forma sensacional na cabeça dele, ele acha lindo. A mãe dele também gosta, os coleguinhas fumador de maconha também gostam. Mas o público em geral não tá nem aí pra isso, o público quer se divertir em cinema. Aí fica essa cambada de mané chorando a ajuda do governo, não porque tem que ter cota de tela e não sei o que lá, tem que ter cota disso, cota daquilo. Agora, eu vou te explicar pra vocês por que que essa lei, ela mostra o seu próprio fracasso. Porque a verdade é que se você olhar qual é a lei aqui, a lei é o PL 3696 de 23, né? Tá aqui, ó. Tá aqui a tramitação dele. Pode ver que o pessoal tá divulgando muito lá nos meios esquerdistas, de forma que tá todo mundo votando positivo aqui. Se o pessoal quiser, eu vou deixar o link aqui pra vocês votarem negativo aqui pra acabar com essa porcaria desse processo aqui, que realmente não tem lógica nenhuma. Se você ler o que que é, no final das contas, que foi aprovado, olha só o que que é. A medida provisória 2228 de 2001 passa a vigorar com a seguinte redação, até 31 de dezembro de 2043. Então, peraí, não tá mudando nada, só tá estendendo o prazo, né? É sim, se você olhar aqui, essa aqui é a medida provisória 2228 de 2001, né? Fica aqui, ó. Artigo 54, 55, desculpa. Por um prazo de 20 anos, contados a partir de 5 de dezembro de 2001, portanto, esse prazo se esgotou em 5 de setembro de 2021, as empresas, proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas de espaço de exibição pública comercial exibirão obras brasileiras de longa metragem, um determinado número de dias, anualmente, coisa e tal, de acordo com o decreto, né? Então, ou seja, o que eles estão fazendo aqui é o seguinte, eles não estão criando cota de tela, eles estão pegando a cota de tela que foi criada lá em 2000, justamente com essa choradeira, o pessoal falando, não, porque vamos fazer cota de tela? Porque as pessoas só não assistem filme brasileiro, porque tem outros filmes nas salas de cinema, e aí eles vão acabar assistindo os outros filmes. Lorota, se as pessoas quisessem ver filme brasileiro, veriam filme brasileiro. É só você ver, pode entrar em qualquer cinema, qualquer coisa. Tem um bom filme estrangeiro, tem um filme merda nacional, você vai ver que o filme merda nacional tá vazio, tem um monte de espaço vazio. O filme cheio, o filme estrangeiro bom, tá todo lotado. Eu fiz um caso desse, eu mostrei ao vivo num vídeo aqui, na época do Ultimato, Avengers Ultimato, dos Vingadores, em que o pessoal tava chorando, porque tinha um filme brasileiro que foi lançado no mesmo momento, e aí eles estavam reclamando que tinha esses grandes cinemas, que tem várias salas, tinha, sei lá, 14 salas com Vingadores, e duas salas com filme brasileiro. E aí você entrava, nas 14 salas dos Vingadores, tava tudo lotado, se raramente achava espaço. As duas salas que tinha o filme brasileiro, tava tudo vazio, ninguém queria ver o filme brasileiro. O errado, nesse caso, é ainda ter essas duas salas no filme brasileiro, tinha que acabar com isso. Bota Vingadores também, é o que o povo quer ver. Que história é essa de ficar ocupando espaço com uma sala, com um filme que ninguém quer assistir, aquela porcaria. Então, essa é a história, no final das contas. O mercado lida com isso diretamente. O problema do cinema brasileiro é esse. É que os idiotas esquerdistas que fazem filme aqui no Brasil, acham que só porque se deram o nome de cineasta, eles têm o direito de obrigar as pessoas a ver o filme deles. É o complexo de União Soviética. Eles queriam ter nascido na União Soviética, pra obrigar as pessoas aí no cinema a ver o filme deles. Enfim, tentaram, fizeram isso de 2001 até 2021, com esse papo, de que não, durante 20 anos, aí você vai consolidar a indústria brasileira de cinema e coisa e tal. Adiantou alguma coisa? Não adiantou merda nenhuma. Por quê? Porque o problema não é a exibição dos filmes nacionais. Pode botar quantas salas com o filme nacional que quiser, que o pessoal não vai continuar não vendo, porque os filmes são uma bosta. Porque os nossos cineastas são todos uma camada de merda, esquerdista, que quer fazer filme pra cabeça deles, e não o filme que o povo quer ver. Ninguém quer aprender porra nenhuma em cinema, caralho. A gente quer ir no cinema se divertir, ver filme legal, com ação, com histórias, com uma coisa bacana, com um drama legal. Não essa porra de esquerdismo, que só na cabeça desses idiotas que tem alguma noção. E aqui também, olha só a outra parte do projeto. Aqui também estende o outro projeto de lei aqui, o 12485, que é de 2011 até 2038. Esse outro aqui é o que fala das TVs por assinatura, TVs fechadas, e aqui também já tá incluído aqui também a questão de streaming, Netflix e coisa e tal. Então também, aqui é a mesma coisa. Não tá criando cota nenhuma, tá estendendo a cota. A cota já não deu certo, já mostrou que não serve pra nada, porque o problema é a qualidade dos nossos cineastas e artistas, cambada de esquerdista, idiota, que acha que por ser cineasta tem o direito que as pessoas vejam o vídeo dele. Não, não tem, pô. O pessoal vai ver se gostar. E a prova que não gostam é que ninguém vai ver essas porcarias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. CD1 Clique no botão Seja Membro abaixo pelopleto técnico, o nosso site é ótimo confidentialio. Não pod Continuar no canal.